Oi, todo mundo! Esse é o 24 e meio. Vocês já devem ter percebido que tivemos algumas mudanças estruturais aqui no cenário e teremos nas próximas semanas também, então não estranhem. E hoje eu chego para apresentar o quê? Os vencedores do Roma. No vídeo anterior vocês tiveram aí os indicados da minha premiação, o Rodrigo Oliveira Move Awards, e hoje temos o anúncio dos ganhadores. Mas antes, já sabe, né? Segue nas redes sociais, deixa o seu like e também se inscreve no canal, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o blog, para vocês conferirem não só os vencedores também, mas vocês também poderem ver os indicados vencedores das edições anteriores. Mas vamos ao que interessa, aos vencedores do Roma 2018. Na categoria surpresa do ano, a gente tem como vencedor a Rota Selvagem, filme do Andrew Hay, um filme que dialoga com as questões interiores do seu protagonista, e é um filme muito bem resolvido naquilo que ele se propõe. Por isso, esse é o filme que mais me surpreendeu em 2018 e leva aí o Roma nessa categoria. E na categoria de melhor montagem, o filme vencedor é Um Lugar Silencioso, a montagem do Christopher Telefson. Eu acho que esse filme, a montagem potencializa muito essa questão do som, da ausência do e da expectativa, né? Que essa ausência causa, e a montagem ajuda muito nessa questão do monstro que é apresentado aos poucos, né? O filme trabalha muito bem com essa questão do extracampo e a montagem ajuda muito nisso. Portanto, Christopher Telefson é o vencedor nessa categoria. Na categoria de melhor fotografia, o vencedor é Alfonso Cuarón com Roma. O Alfonso Cuarón, nesse filme, ele faz uma investigação daquela casa onde a protagonista trabalha, né? Os planos lentos, investigativos mesmo, e ele consegue agigantar os conflitos daquela cidade onde se passa a história graças àqueles planos abertos e à iluminação incrível que ele aplica nas cenas, né? Mas, para o final do filme, a gente vê isso de forma suntuosa na cena da praia. Então, não teria nem como não agraciar o Alfonso Cuarón com esse prêmio de melhor fotografia para Roma. E o roteiro adaptado, o vencedor é o Andrew Hay por A Rota Selvagem. A forma como ele atribui consciência sem superexpor o protagonista defendido pelo Charlie Plummer é incrível. E a forma como ele trabalha com os personagens de passagem que deixam o rastro para fortalecer ainda mais essa tomada de consciência e dar mais estofa a esse personagem é algo notável. O roteiro do Andrew Hay é realmente o melhor roteiro do ano, na minha opinião. Tá aqui o vencedor do Roma de melhor roteiro adaptado. Melhor roteiro original foi para o Paul Schrader, no Coração da Escuridão, né? O título original é o First Reformate. Eu adoro a forma como ele arquiteta esse protagonista defendido pelo Ethan Hawke, esse líder espiritual que entra em conflito com o ambiente que o cerca, né? Suas questões pessoais em conflito com o ambiente externo. É um filme muito, mas muito pesado. Então, se preparem, quem ainda não viu o First Reformate, assista, porque é um filme realmente indispensável. E a construção de personagem que o Paul Schrader consegue é algo impressionante. Melhor roteiro original para ele. Melhor animação, vencedor, Ilha dos Cachorros, do Wes Netherson. Pela homenagem que ele faz ao cinema asiático e por construir uma narrativa com uma história tão complexa, não tinha como não atribuir esse prêmio ao Wes Netherson e à sua animação, que tem até uma assinatura, né? Se você já viu os trabalhos anteriores do Wes Netherson, né? Tem o Fantástico Senhor Raposo. Então, você vê que ali já tem uma coesão com que ele desenvolveu emageticamente e aqui, narrativamente, Ilha dos Cachorros, ele se supera. Melhor elenco vai para a Rota Selvagem. Não tinha como não ser esse o melhor elenco. Até porque os personagens de passagem que existem na história, eles vão atribuindo muito estofa à narrativa, né? E são grandes atores que aparecem aos poucos na história. A gente vê o Steve Buscemi, a gente vê a Chloe Sevigny trazendo muito, né? Colocando muito naquele protagonista, né? O protagonista não carrega o filme sozinho. Então, é um trabalho de elenco muito forte e bem alinhavado com o grande roteiro do Andrew Hay. Melhor elenco, a Rota Selvagem. Melhor ator coadjuvante, o vencedor é o Willian Defoe por O Projeto Flórida. A benevolência que ele atribui a esse personagem é algo já imemorial. Na minha opinião, o Willian Defoe, acho que foi um dos caras mais preteridos nas premiações do ano passado, né? Não digo nem o Willian Defoe porque ele concorreu em boa parte das premiações, mas eu acho que o filme, no total, que é um grande filme, acabou caindo aí numa maldição. Essas premiações também acho que não são os melhores termômetros, por isso que eu inventei o Roma. O Willian Defoe, o vencedor do Roma desse ano, melhor ator coadjuvante. Melhor atriz coadjuvante, a vencedora é a Leslie Manville. Com o Trama Fantasma, a Leslie Manville segura uma atuação física, toda centrada no olhar, sem parecer careteiro. Isso é muito difícil, muito difícil mesmo. Tá aí, melhor atriz coadjuvante no Roma. Melhor ator, vencedor é o Ethan Hawke, por No Coração da Escuridão. A forma como ele dá vida a esse personagem extremamente interiorizado é algo orgulhante mesmo. E aquele universo paradoxal por onde o personagem transita é de fato algo muito complexo. em termos de composição. E o Ethan Hawke, ele segura muito bem e consegue se encaixar perfeitamente nessa narrativa criada pelo Paul Schrader, melhor ator, Ethan Hawke. Melhor atriz, Toni Collette, com Hereditário. O espanto mais do que cabível nesse filme, munido de uma violência, é muito bem exteriorizado pela atuação da Toni Collette. A Toni Collette é uma das atrizes também que não tá sendo muito cotada aí nas premiações e eu acho isso uma grande injustiça. Roma vem para reparar isso e dar o troféu de melhor atriz para a Toni Collette em Hereditário. Melhor direção, então, é o Paul Schrader, No Coração da Escuridão. Um cara aí super experiente, roteirista de taxi driver, diretor de temporada de caça, um filmaço dos anos 90. Então, ele ganha com No Coração da Escuridão por conseguir explorar tão bem esse ambiente espartano e ele se comunicar tão bem com a construção do personagem do Ethan Hawke. Eu acho que isso muito dá mão ali da direção do Paul Schrader, né? Essa questão da contrição, aquela coisa bem interiorizada, né? Como eu falei anteriormente. Então, por essa coesão imagética narrativa, por essa construção de universo tão bem resolvida, tá aí. Paul Schrader, melhor direção, No Coração da Escuridão. Quanta rima, adorei. Bom, agora a gente tem o grande vencedor, que é o melhor filme. Sim, o melhor filme de 2018 no Roma é A Rota Selvagem. Sim. Andrew Hay, ele desenvolve um filme contemplativo porque assim ele deve ser. E há uma coesão com a história que ele constrói e a maneira como ele nos mostra isso, sabe? No terceiro ato isso fica bem claro porque a partir do momento que a vida do protagonista se estabelece, a gente vê uma câmera retilínea, né? Enquanto ele corre em uma das cenas finais do filme. Então, o filme, ele é cheio de nuances, ele vai se apresentando imageticamente aos poucos e ele estabelece essa coesão muito bem no terceiro ato. Não tinha como, não sei se o melhor filme de 2018 no Roma, A Rota Selvagem, ganha então este prêmio. E pra fechar, a gente tem o Romo Honorário, que esse ano vai pra quem? Robert Bradford. Sim, o Robert Bradford, ele é um cara aí super experiente, já ganhou Oscar de melhor diretor, já ganhou Oscar Honorário. Ele é o responsável pela criação do Sandance Festival. É um festival que mostra aí vários filmes, já é um dos indicativos aí a temporada de premiações e não tinha como. Então, não dá o Romo Honorário pro Robert Bradford. Se ele criou um festival que tem uma premiação, no ano em que meu prêmio completa 10 anos, não tinha pessoa melhor pra premiar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do Roma 2018. Confere os vencedores na descrição também do blog que eu vou deixar e aproveita pra conferir as edições anteriores, todos os indicados vencedores. E a gente se vê no próximo vídeo, mas não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de seguir nas redes sociais. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau!